Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal CityGames, eu sou o Will, e galera, tá cada vez melhor o game, tá cada vez melhor, tá sensacional A gente chegou no episódio 10, eu trago o episódio 10 agora pra vocês Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de dar o like, de compartilhar o vídeo, que é importante pra gente E coloca os comentários aí que vocês estão achando, beleza? Nesse episódio galera, fazendo o primeiro, o que eu sempre faço, eu dou um review rapidamente do final do primeiro episódio E já é uma introdução pra isso No final do episódio 9, a Dina e a Ellie se separaram, a Dina começou a passar mal, decidiu estar no teatro E ela deu a pulseira pra ela, uma pulseira que fica muito evidente nos trailers Ela deu uma pulseira pra dar sorte, é muito louco, não acredito em sorte, a gente vai ver tudo pra frente Mas deu a pulseira pra ela e a Ellie seguiu a jornada sozinha, por quê? Porque eles ouviram no rádio, a Dina e a Ellie ouviram no rádio que eles encontraram uma pessoa, um cicatriz Que eu não sei o significado disso ainda, que está sozinho, quase em confronto ali com a WLF E elas imaginam que seja um tome Então a Ellie sai disparada pra uma determinada, eu esqueci o nome do lugar, mas é um determinado lugar do mapa Que eles acreditam ser o posto 14 E lá já começam vários confrontos ali da Ellie E a gente tem mais um tipo de inimigo, né? Que na verdade não é um inimigo, são os cachorros Que dificulta demais o combate, porque você não consegue ser 100% stealth Porque o cachorro sempre vai te farejar Então você tem que utilizar de outros artifícios aí, justamente pra avançar E foi bem bacana Então a gente segue agora no episódio 10 Procurando o tome, beleza? Então fique por aí e vamos pra gameplay Vamos embora Pegando o controle Então galera, estamos aqui já A gente chegou numa parte do jogo onde a Ellie lá entra Passa pra uma porta ali, ela praticamente faz um dopeio total da porta Que é essa porta vermelha E a gente vai seguir agora procurando o tome Pra cá não tem mais nada Lembrando que quando ela começar a jogar sozinha Ela não tem diálogo, né? Porque eu tava bem acostumado ali Com a Ellie e a Dina conversando o tempo todo No antigo episódio No antigo episódio anterior também Tem uma coisa Bem interessante Que é A exploração ali De uma lembrança Uma lembrança Acho que isso aqui não tá aqui de propósito, galera Eu vou tirar você daí É, teve a lembrança ali da Como chama Da Ellie e do Joel No dia do aniversário da Ellie Onde o Joel Fez ali pra ela uma surpresa Fez uma surpresa pra ela Levando ela no museu E Uma parte do museu que tem Deu uma fita pra ela também Opa Vamos lá, querido Pera, pera, pera Pera, pera, pera Eu acho que ele não vai ficar aqui Acho que eu vou ter que Encostar e pular rapidão É isso mesmo E E aí ele dá O Joel dá uma fita cassete pra ela Eu achei bem massa E aí Já um ponto de Não de controle Mas um ponto Já pra utilizar O equipamento Das armas E aí 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 Eu sinceramente acredito galera Que esse jogo Ele sem dúvida não vai ser lançado aqui Mais perto Ele vai ser lançado pra PS5 E realmente em 4K C5 Hoje ele não está em 4K C5 Eu não sei se ele está em 4K Um, né Dois em por cento Acho que ele está em 1.440 Um é um xiquem Esse jogo Capacidade E já foi tudo Flashout também não Vamos procurar, se a gente achar algumas peças por aqui Se eu achar mais algumas peças por aqui, a gente volta Se fizer sentido, obviamente, não monta, mas a gente vai ter que passar A impressão que eu tenho, galera, é... Sem brincadeira, é que Esse jogo, se você não explorar, você não vai conseguir Melhorar, de fato, as armas, você vai passando muita dificuldade durante o jogo Opa 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 Explodiu Beleza A gente tem que fechar o tome Pronto Que fedor Detesto os trópicos O ovo né, esse trópico novo Enfim, talvez ele seja uma variação Daquele ovo Um pouquinho Quero um bike Vamos construir mais algumas peças Aqui Se eu consigo melhorar a solididade da helicot Também A fabricação mais rápida Abaços furtivos mais rápidos De todas as peças Vamos Tenho que ser um tempo que é uma coisa é só fornecer para aumentar os bruxos meu Deus essa é a dor aqui Tô lendo ou não, né? Tô lendo ou não, né? Tô lendo Parece uma Uma escolinha Uma biblioteca Legal Almanac do caçador Índice, edição de 15 miras Para requisitar a somalha remota 3 dicas e 3 peças para expular um servo O caçador de barguenhas Como achar bons preços para facas, camisófios Divisão noturna e mais Só que, ó Velocidade de manutenção no modo escuta Só que eu podia editar Ficabilidade na mira Melhora a estabilidade e a precisão da mira Quando Piraconda em movimento 30, 30, 40 Alcança de manutenção Apenas somente na camisófila para comer Ficabilidade Então Melhor a vez Dá pra ter uma ideia do tamanho do jogo Então Só pedaço Só pedaço Só pedaço Só pedaço Só pedaço Vem pegar o seu Onde eu estava, né? Deixa eu explicar as peças que eu peguei A gente pensava fazer alguma modificação Pelo jeito Pelo jeito não Vamos embora Bora, bora Achei que não deu nada Vou lhe dar uns tiros As cores no cenário O Fica bem bacana Fala uma massa Como já é? Não O sentitor Para que avoire Foi Não Não Sim Nem ver se tem mais algum pra cá aparentemente não vou dar uma investigada daqui a pouco eu já meto fechado não estou descevajando porque eu não queria porque estava deixando a atenção ai que saco mais um o 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 que animal que animal terceiro dia chato o 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